O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, pediu que o TSE invalide votos registrados em urnas eletrônicas antigas. O partido alega haver inconsistências nos equipamentos que teriam impedido Bolsonaro de vencer a eleição. O documento do PL não apresenta nenhuma prova de fraude e ignora relatórios já feitos por instituições como o Tribunal de Contas da União e o Ministério da Defesa, que não encontraram irregularidades no sistema de votação brasileiro. A representação foi protocolada no Tribunal Superior Eleitoral na tarde desta terça-feira, pouco antes do anúncio da auditoria realizada por uma empresa contratada pelo Partido Liberal do presidente Jair Bolsonaro. Ao lado de um engenheiro e um advogado, que atuaram na fiscalização das urnas, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, apresentou as justificativas que baseiam o pedido de invalidação dos votos. Esse relatório não expressa a opinião do Partido Liberal. O questionamento refere-se apenas ao segundo turno da eleição. No primeiro turno, o PL elegeu 99 deputados federais. No relatório, o partido não apresenta indícios de fraudes, mas questiona quase 100 pontos. Como supostas inconsistências em mais de 279 mil urnas usadas no segundo turno, de modelos mais antigos, fabricados de 2009 a 2015, que, segundo a auditoria, apresentaram mau funcionamento, com número inválido nos campos do Código de Identificação. O PL sustenta que só os votos das urnas fabricadas em 2020 são auditáveis. Segundo o partido, os votos desses equipamentos dariam vitória ao presidente Jair Bolsonaro. Nas urnas novas em que é possível a certificação plena do resultado eleitoral, segundo a nossa área técnica, segundo o relatório que nos foi enviado, esse resultado é diferente. Nesse caso, o candidato Bolsonaro teria 51%, pouco mais de 51% dos votos, e o candidato Lula teria 48,95% dos votos. A ação já foi respondida pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes pediu que o PL apresente os dados referentes ao primeiro turno das eleições em até 24 horas, já que as urnas citadas no documento também foram usadas na votação do dia 2 de outubro. Se o partido não se manifestar dentro do prazo, Moraes já antecipou que a representação será indeferida. Em uma rede social, a presidente do PT, Gleice Hoffman, escreveu, Chega de irresponsabilidade e de insultos às instituições e à democracia. A eleição foi decidida no voto e o Brasil precisa de paz para construir um futuro melhor. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reforçou que confia no sistema de votação brasileiro. O resultado e o relatório de urnas válidos são os do dia 30 de outubro, quando houve a abertura das urnas e foi dada vitória ao presidente eleito, Luiz Inácio Tula da Silva. Eu considero que esse fato é inquestionável.